Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova minissérie da Netflix, Um Dia. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Levanta a mão se você já foi pessoalmente vitimizado pela adaptação ou pela história de Um Dia alguma vez na sua vida e se isso já aconteceu mais de uma vez, porque afinal de contas a gente não gosta de sofrer uma vez, a gente gosta de sofrer três. Um Dia é a nova minissérie da Netflix que é adaptada de um livro de mesmo nome do David Nichols e que inclusive já foi adaptado para um filme lá no ano de 2011 que é protagonizado pela Anne Hathaway e pelo Jim Sturges. E assim, eu não sei vocês, mas eu sinto que existe toda uma geração de pessoas que foi ao cinema assistir um dia e saiu de lá bem triste. Eu saí de lá sentindo que eu tinha sido traída pelo que tinha acontecido ali na tela, na minha frente e depois que eu fui pesquisar para saber mais do livro, porque na época eu não tinha lido o livro, aí quando eu vi que ia ter adaptação na Netflix eu pensei assim, hum, será que eu vou sofrer tudo de novo? E a resposta, obviamente, foi sim. Então a Netflix resolveu fazer uma nova adaptação do livro, então é baseado no mesmo livro e vai contar a história da Emma e do Dexter, que aqui na série são interpretados pela Ambika Mod, que é a Emma, e o Léo Udall, que é o Dexter. A Emma e o Dexter se conhecem na formatura da faculdade no dia 15 de julho de 1988 E a partir desse dia a gente vai reencontrar os protagonistas durante 20 anos nesse mesmo dia 15 de julho E a gente vai ver como a vida deles está diferente por conta, enfim, desse ano que passou, desde a última vez que a gente viu eles e tudo que aconteceu e tal. Em alguns momentos e em alguns momentos desse ano a gente vai reencontrar eles juntos, em alguns momentos a gente vai encontrar eles separados e a gente vai ver a vida deles separado, enfim, são várias nuances aí que vão ser exploradas através dos anos. E eu acho que isso, essa parte do que eu vou falar, tem muito mais a ver com o livro, então eu considero que seja uma parte sem spoilers e não vou falar muito sobre o que acontece, mas eu acho que é uma dinâmica muito interessante que a gente tem nessa história porque o livro, ele mostra, né, através desses saltos temporais, toda vez pro mesmo ano, ele mostra o quanto a vida deles estava diferente E a grande questão é que, obviamente, existe um subtexto romântico pra relação deles, né, que a gente vê ali desde o primeiro momento, que quase rola um negócio ali entre eles, até momentos mais pra frente mas a grande questão é que eles são melhores amigos e aí a gente vai ver a vida deles em vários momentos diferentes com essa dinâmica de melhores amigos e, enfim, desse subtexto romântico que existe entre eles Então, obviamente, a gente vai ver tanto a Emma quanto o Dexter tendo relacionamentos com outras pessoas Enfim, a gente vai ter uma dinâmica aí de várias coisas diferentes que vão acontecer e que eu acho que enriquecem muito a história, né, no caso, a história que o David Nichols estava querendo contar que é essa história de uma pessoa que faz parte da nossa vida por muitos e muitos e muitos anos mesmo que a dinâmica vá mudando com o passar do tempo Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me atraiu pra essa história logo na primeira vez que eu tive contato com ela E eu acho que tem várias mensagens, né, por trás da história que é contada ali de tudo que ele desenvolve através desse único dia, através de 20 anos da história da Emma e do Dexter Enfim, né, eu acho que isso já é, já torna o apelo E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia ser uma minissérie porque eu amo o filme, eu acho que o filme é maravilhoso A Anne Hathaway foi, assim, o ícone de uma geração, né Então, assim, praticamente todos os filmes que ela faz são maravilhosos e eu amo, estão na minha lista de favoritos Mas eu acho que nos dias de hoje, essa é uma adaptação que pode se beneficiar de um formato de série aonde a gente pode ter dias diferentes em um episódio E é basicamente isso que eles fazem, cada dia da série é um episódio Não chegam a ser 20 episódios, são 14 Mas a gente tem dias diferentes em cada episódio, né, anos diferentes em cada episódio E eu acho que isso também traz uma dinâmica muito legal pra história A partir de agora eu vou comentar com spoilers Então se você não sabe o que acontece, provavelmente vai ser a primeira coisa que eu vou mencionar Se você não sabe o que acontece, pause esse vídeo, vai lá assistir a minissérie que tá muito legal E depois volta aqui pra gente conversar A primeira coisa que eu pensei quando eu dei play na minissérie de um dia foi Eles vão mudar o final, porque não é possível que eles vão fazer de novo o que eles fizeram comigo no filme E sim, é possível, então lá no penúltimo episódio, no episódio 13, a Emma morre Ela sofre um acidente de bicicleta, né, e aí ela morre E é isso E gente, eu me lembro da sensação de assistir isso no filme E de ter isso na minha cara pela primeira vez E eu acho que esse é um trauma que a gente não supera Eu acho que isso é algo que, enfim, né, é realmente uma traição da confiança do espectador De uma forma muito genial, porque quando você pensa que é uma história, né, um romance e tal Tem muitos sofrimentos com o passar da história, né, e é uma história sobre como eles basicamente foram A pessoa certa na hora errada por muitos e muitos e muitos e muitos anos Até o momento em que eles finalmente resolvem, né, se acertar e aí acabam se acertando de fato E ficam juntos e esse é o momento que a vida resolve dar uma de engraçadinha E causar essa grande tragédia Eu acho que a série, ela é ainda mais devastadora Porque, óbvio, no caso, eu já sabia o que ia acontecer Então, enquanto eu assisti a série, a gente fica reparando, né, nesses detalhes e tal Mas eu acho que também tem, no caso da série, uma sensação muito grande de que a gente cresceu com eles, né Porque a passagem de tempo é muito mais expressiva na série Tem muito mais espaço pra você ter coisas que não necessariamente se envolvem a história pra frente Mas que fazem parte, né, de construir esses personagens e fazem a gente se apegar a eles Então, no final da temporada, eu tava completamente apegada ao Dexter e a Emma Então, no começo, eu tava achando a Emma um porre Mas eu acho que é muito legal porque ela é praticamente, né, uma adolescente No primeiro episódio, ela e o Dexter são adolescentes ali naquele episódio Ele é bem chatinho também, né Mas ela é chata em outros aspectos Ela é chata... ele é chato porque ele é muito riquinho Cheio de... de... é... manias, né E meio que ele não enxerga muito do privilégio dele Então, enfim, ele tem esse jeito bem mimado E a Emma, ela é chata num outro quesito, né Ela é chata do jeito que ela julga ele Porque, óbvio, ele é riquinho, ele é mimado Então, é óbvio que ela vai julgar Mas daí ela tá completamente do outro lado, né Do lado totalmente oposto E até nas questões intelectuais, né Que ela julga Então, tem muito essa questão dele ser superficial, né Dele não ser inteligente Enfim, então, eu acho que tem várias questões Que é muito interessante a gente ver também E eu acho que, na série, né As nuances, elas se formam, né Muito mais expressivas Porque a gente tem esse primeiro momento Onde a gente vê eles bem jovens, né E adolescentes e com uma vida inteira pela frente E que acabam fazendo a gente também pensar Sobre quando a gente era jovem e adolescente Com uma vida inteira pela frente O quanto a nossa visão de mundo muda, né Então, se você for pegar a Emile Dexter do penúltimo episódio E a Emile Dexter do primeiro episódio É um universo de diferença E é claro que o filme faz isso também Mas o filme, né, é bem mais curto Então, acaba que a gente perde algumas outras nuances A gente perde alguns desses outros momentos mais cotidianos Que eu acho que ajudam muito a construir toda essa história E toda essa dinâmica que existe entre eles E que fazem a gente se apegar a eles ali no último episódio A ponto de ficar completamente devastado Quando as coisas que tem que acontecer De fato, acontecem Eu gostei muito, 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 muito Eu acho que a série, ela vai te conquistando aos poucos, né O primeiro episódio, ele é um pouco mais difícil O segundo vai ficando mais fácil Aí eu sinto que, do quarto em diante Você já tá ali, meio que, completamente rendido Pela dinâmica dos dois, né Eu gosto muito dessa história de que Estão com outras pessoas em momentos diferentes, né E que sempre tem essa coisa entre eles, né Então, acho que a gente tem alguns momentos pontuais pra isso A viagem deles pra Grécia É muito impactante nesse quesito Porque os dois estão muito ali, né Tipo assim, no universo um do outro E dá pra ver essa dinâmica Dá pra ver o quanto eles funcionam E aquilo ali é basicamente assim Por que vocês não ficam juntos? Esse momento da Grécia É o momento mais, tipo assim Mano, aqui era pra ser Ou vai ou racha, né E não foi, não foi, né Porque eles estão ali Eles estão vivendo aquela vida E aquilo mostra muito o quanto poderia dar certo Essa dinâmica entre eles Mas os dois ainda estão em momentos Onde eles não conseguem aceitar isso na vida deles Então, é uma coisa muito louca E aí a gente continua a vida E meio que os dois seguem em frente Sem seguir em frente, né Então, a Emma vai namorar um cara Que é o Ian E que a gente vai ver ela Tendo essa relação com ele E que é uma relação muito diferente Da relação que ela tem com o Dexter O Dexter, eventualmente, vai casar Vai ter uma filha, né E isso também vai colocar eles Numa situação muito diferente E claro, a gente vai ter A grande briga entre eles, né Que eu acho que é um grande ponto De virada da história também Que é o momento Onde eles ficam sem se falar Por dois anos Eu acho que é dois, três anos E aí eles acabam se reencontrando No momento onde o Dexter Tá partindo pra essa nova Fase da vida dele, né Ai, eu acho É muito triste, né Também o momento em que o Dexter Conta pra ela E aí tem um beijo entre eles E eu tava tipo assim Meu Deus do céu É muito Nossa senhora Dá vontade de entrar na TV E falar Pelo amor de Deus Só fiquem juntos, né Então tem muito isso Durante a série inteira E eu acho que é muito legal De ver esse desenvolvimento deles Essa evolução Esse amadurecimento, né Eu acho que O Dexter casar Ele ter uma filha Meu Deus O Dexter é um dos personagens Entendeu É muito difícil Ele é um cara que Passa a vida inteira dele Batalhando contra vícios Contra Tentar lutar Contra o que as pessoas Acham dele, né As opiniões das pessoas sobre ele E claramente se importa muito pra ele Desde os pais Até a Ema Até pessoas desconhecidas Até críticas nos jornais, né Ele E eu acho que a mãe dele Fala uma coisa que é muito impactante Ele tinha todas as possibilidades do mundo Todas as oportunidades do mundo E coisas que facilitavam muito Ele ir atrás de coisas Que ele realmente queria E aí chega um momento Que ela fala pra ele E você não fez nada com isso Porque daí ele tá meio nesta Do tipo Ai, vai fazer o programa Não vai Vai na TV Não vai Ai, apresentador não é É esse grande potencial E que meio que não dá em nada Por muito tempo, né E aí a gente tem também Em todos esses momentos Que ele tá completamente bêbado, né E ele O alcoolismo tá ali muito claro E isso é muito, né Debatido Tem momentos muito tristes Então tem uma relação muito difícil E eu acho que também Essa dinâmica É tanto da morte da mãe dele E o quanto isso impacta nele, né Até o quanto isso impacta No pai dele E na relação deles também E de eventualmente no final O pai dele ser essa pessoa Que vai dar Ah, ajuda pra ele, né No momento que ele perde A pessoa que ele mais ama E o quanto isso Devasta ele, né Então eu acho que o Dexter Ele é um personagem Que é muito bem Elaborado nessa série A Emma também é Mas eu acho que O Dexter Ele tem muitas nuances Complexas Enquanto que a Emma Ela passa por questões também, né A gente vê ela Passando por várias situações O momento que ela Tem esse caso Com o diretor da escola Que ela trabalha E o cara é O pior tipo de homem Que você pode imaginar Bem aquele tipo Horroroso, né Até o fato Dela ter essa relação Com o Dexter E dela saber Que o Dexter Talvez não seja Exatamente a pessoa Que ela gostaria Que ele fosse Em um relacionamento Então eu acho Que tem várias nuances Que são muito bem Trabalhadas com o passar Da série E aí obviamente A gente tem o final Onde ela morre Bem no momento Em que eles finalmente Estão juntos Em que eles finalmente Estão vivendo uma vida Juntos, né Então a gente vê ali Um pouco da dinâmica Deles como um casal No 13º episódio E algumas decisões E a gente tem momentos Muito lindos, né Tipo ela falando Que ela quer ter um filho E ele falando Que ele só estava Esperando por ela, né E eu fiquei tipo Meu Deus do céu E aí depois disso As coisas começam Não desandar Mas assim Eles vão entrando Num lugar em que Você percebe Que aquela relação E aquele amor Não era só Uma paixão Uma paixonite Eles conseguem entrar No amor E no relacionamento E na cumplicidade E aí ela morre E é simplesmente Trágico E terrível E eu acho que Passa exatamente A mensagem Que a série queria passar Que o autor queria passar É de que Às vezes a gente Passa a nossa vida inteira Né Vivendo uma coisa E desejando Estar vivendo outra Ou ignorando certos sentimentos Ignorando certas coisas E a gente nunca sabe Qual é o dia de amanhã Né E eu acho que É uma mensagem Muito poderosa Eu acho que Triste e devastador Exatamente Porque é muito poderosa Mas eu acho que A minha parte favorita Da série É que a gente tem O depois É que a gente tem A oportunidade De ver a vida Do Dexter Depois que essa tragédia Acontece E desde O grande fundo do poço Que ele se encontra Num ano da morte Da Emma Onde ele vai Encher a cara Vai usar drogas Vai pra casa Da ex-esposa dele A filha dele Vai ver ele Numa situação Completamente deplorável Até o momento Onde ele vai Começar a conseguir Lidar com isso Porque obviamente Não é superar Não é esquecer Não é deixar de sentir O que ele sente Mas é conseguir lidar Então a gente tem também Uma cena que é terrível De triste Que é ele Conversando com a Emma Mas obviamente Ele não tá Ele só tá ali sozinho E relembrando coisas Do passado deles Desejando ter feito As coisas diferentes Pra ter tido mais tempo Apesar dele ter tido 20 anos Ele queria ter tido Mais tempo Até o momento Onde ele leva A filha dele também Pra revisitar Alguns dos lugares Que fizeram parte Da história dele Com a Emma Dos lugares Onde eles se conheceram No dia que eles se conheceram Que eles se viram Pela primeira vez E o quanto Esse dia 15 de julho Cria esse Quase que um peso Na história deles E é meio que um ponto Fixo Em todos esses anos E quando você tá ali No último dia 15 Que a gente vai ver Da história do Dexter E você volta E vai pensando Em todos os dias 15 E o quanto esse dia Tem esse ponto fixo No tempo É devastador É bonito É tocante Faz a gente querer Sair E fazer tudo aquilo Que a gente não tem coragem De fazer E eu acho que isso passa É uma mensagem Muito, muito bonita E muito triste Deixa a gente Eu pelo menos Quei muito triste Com tudo isso Com essa história Eu já sabia O que ia acontecer Até o último minuto Eu pensei Meu Deus Vai que eles vão mudar A história Meu Deus Pelo amor de Deus Será que eles vão mudar A história Eles não mudaram A história Essa é uma história Que eu fico triste Mas eu nunca fico triste De assistir Eu nunca fico triste De ouvir essa mensagem De explorar essa história De conhecer esses personagens Porque eu acho que é feito Tão delicadamente É tão bonito Que quando a gente Chega lá no final A gente só quer Viver a vida Né E eu acho que Isso torna Essa história É Única É isso Esse foi o meu vídeo Sobre um dia Essa foi uma série Que eu acho que eu Senti que eu precisava Digerir É uma série que Eu até fiz uma brincadeira No Instagram Tipo assim Ah, eu achava que a série Chamava um dia Porque eu maratonei tudo Em um dia Mas eu acho que Essa é uma série Pra gente digerir Absorver Né É uma série que tem Temas pesados É uma série Que tem momentos alegres Mas também tem momentos Muito tristes E eu queria muito Pensar sobre ela Pra poder trazer Esse vídeo aqui pra vocês Porque é uma história Que sempre me faz pensar Me deu muita vontade De rever o filme Porque faz muitos anos Que eu não vejo Ai, enfim É isso Quero saber o que vocês acharam Quero saber se vocês Já sabiam do final Ou não Deixa aqui pra mim Nos comentários Não esquece de se inscrever Aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau